É 84, né? É 84, né? É 84. Doutor de todos, para mim está sendo uma honra poder participar do 84 edição do Café com Poesia. Você pode um pouco mais alto? Aumenta o volume do teclado. Tá vendo? Pera, eu vou te achar. Nós temos acabado de ouvir agora a voz até lenta. Aumenta o volume. Dizem que há distância de seu sistema, Mas eu não consigo esta razão Porque eu segui deixando o castigo De as que apreço do coração Se eu fiz claramente meus pensamentos Me disse a verdade que eu sonei Aguentaste de mim o sofrimento É a primeira noite que te amei Pois me imploraste o triste de amargura Porque tu vai que tinha que partir A cruzar outros mares da loucura Cuidado que eu não farei tu vivir Quando a luz da sol se apagando E sepa que não pode vagar Tu insegura para esperarlo Até tu decida regressar Quando o lado da sol se apagando E sepa que eu não conheço Quem A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.